Já pensou participar de um torneio e ser o novo grande pro player de Mortal Kombat 1 do Brasil? Já pensou a partir deste torneio chegar no Mundial de Mortal Kombat 1 com tudo pago? Isso tudo pode ser realidade, meu amigo. Ou minha amiga, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito. Eu sou o Ariel, vamos falar deste torneio Aleptecos que nós vamos fazer parte com um dos torneios que daqui a pouco a gente apresenta pra vocês, mas é uma ação, uma grandiosa ação, um grande circuito brasileiro que a Warner Games do Brasil tá trazendo aí com diversos influenciadores e torneios pra poder dar essa oportunidade pra galera, né? Cara, é com muita honra e muito carinho que a gente anuncia que nós estamos, nós fazemos parte desse circuito, somos uma das etapas ali e, assim, desde que a gente começou a fazer lives, a até brincar de fazer torneios, né? Umas coisas menores, nossas mesmo. A gente sempre queria fazer algo tão relevante assim, mas nunca imaginamos que fosse acontecer tão rápido. e isso, pô, claro, né, tem muito esforço nosso, muito suor também da nossa parte, mas também agradecer sempre a comunidade que tá sempre junto com a gente, a molecada, mano, sempre comprando nossos barulhos, estando com a gente no que puder e vier, né? Principalmente, ó, semana passada, sete dias atrás, a gente ficou cinco dias sem luz, com o torneio rodando e a galera, meu, super apoiando, esperando a gente voltar, a energia voltar. Aumentando o prêmio. É, cara, isso é sempre muito gratificante. Então, graças a tudo isso, né, a união dos esforços que a gente vem fazendo, sim, a gente também tem que reconhecer as coisas que a gente faz e, claro, o apoio que vocês dão pra gente, nós anunciamos ontem, através das redes sociais, mas agora a gente traz oficialmente aqui pro nosso vídeo também, ó, este torneio aqui que é o Combo Infinito Rumo ao Final Combat. Esse torneio vai acontecer no dia 8 e 9 de dezembro, você pode se inscrever de graça neste site que eu tô mostrando aqui, que tá aqui na descrição pra vocês, é gratuito. Ao jogar o Combo Infinito Rumo ao Final Combat, se você for campeão, você pode se classificar pro Campeões da Comunidade. O Campeões da Comunidade é um torneio, um top 8 especial da Warner, do canal do Warner Play, que vai reunir os campeões de 8 torneios da comunidade, sendo um deles o Combo Infinito Rumo ao Final Combat. E aí, esses 8 finalistas, eles vão poder disputar uma vaga que leva pra gringa, ainda não sabemos a cidade, ainda não foi confirmado, onde vai acontecer o Final Combat. Só que você vai jogar lá a LCQ, a Last Chance Qualifier. Ou seja, você vai ter uma chance de entrar no Final Combat, mas aí você vai ter uma viagem tudo pago pela Warner pra você poder competir. Ou seja, nunca existe uma oportunidade tão legal pra um brasileiro ir jogar lá fora da Epitecos como essa oportunidade que a Warner tá fazendo aqui. E olha que legal, né? A gente tá se sentindo, assim, guardadas as devidas proporções. Vou fazer uma analogia, uma piada aqui que a gente sempre gosta de comparar com futebol, fazendo parte das eliminatórias, tá ligado? É isso, né? A Copa do Mundo, uma coisa assim, né? A gente brinca com esses dias aí. E é muito legal, cara. E a gente pode ainda, além de tudo isso, fazer parte de, de repente, ter a oportunidade de levar um BR pra um campeonato desse, e de repente o cara é campeão, mano. Você imagina a trajetória, tipo, o cara que pode ter participado de um torneio nosso, futuramente ser campeão do campeonato mundial. Isso daí é, putz, isso é um sonho. Seria zerar a vida. Seria zerar a vida. Nossa, cara. Zerar a vida total. Lembrando que o Final Combat vai acontecer no ano que vem, né? Então até lá nós teremos outros torneios que eu vou falar com vocês também. Mas antes da gente seguir nisso, nós temos que aproveitar pra agradecer o nosso grande parceiro nos torneios que a gente tá fazendo, que vem abrindo muitas portas pra gente, que é a Nuvem, que vocês tão vendo na tela. Então aproveita, se você ainda não tem o Mortal Kombat 1, seja no PC, no Xbox ou no PlayStation, porque no PlayStation é que rolam os torneios. Mas por quê? Porque a comunidade do competitivo tá mais no PlayStation, né? E então os torneios são feitos no PlayStation. Você pode comprar o seu Mortal Kombat 1 ou qualquer outro jogo aqui na Nuvem. Nuvem que é uma loja oficial da Nintendo também, tem diversas promoções rolando. E a Nuvem é a nossa parceira. Meu, parece que já faz muito tempo, tá ligado? Porque eles falam a mesma língua que nós, temos ótimos objetivos, muitas ambições juntos, e é muito legal ter essa parceria. Então dá essa moral pra gente pra Nuvem no link que tá aí na descrição também, né, Lê? Boa, boa, com certeza. Cara, a Nuvem também é uma das grandes parceiras, como você bem citou, junto com o Warner Play BR. E assim, a gente tá muito feliz de ter essas duas grandes... Marcas, né? Essas grandes empresas conosco, essas grandes marcas conosco. E, cara, a gente vai fazer todo o esforço possível pra fazer um trabalho excelente. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E, pô, cara, é o que a gente mais gosta de fazer, né, cara? Então, vai ser algo mal. E aí, o canal do Warner Play e a Warner Games do Brasil anunciou também, junto com tudo, né, os outros torneios que já estão confirmados. Serão oito. Sim. No momento, temos seis. O primeiro deles é o Battle Coliseum, que vai acontecer em offline, no dia 25 de novembro. O Battle Coliseum tem outros dias, né? O dia do Mortal Kombat, que é o final, que também vai ter o final, é no dia 25 de novembro. Então, lá no Battle Coliseum, que vai ser offline aqui no Ibirapuera, se não me engano, em São Paulo, e eu pretendo estar lá, o Depteco, também, pra gente dar uma olhada como é que tá essa bagunça que tá rolando lá, essa bagunça legal, né, essa bagunça positiva, porque os caras estão fazendo um evento enorme. Nesse dia, teremos o primeiro classificado pro Campeões da Comunidade, que pode chegar no Final Combat. O segundo torneio é o nosso. Então, o nosso segundo torneio, mas é o primeiro online. Ou seja, você de todo o Brasil pode jogar. E aí, vai rolar no dia 8 e 9 de dezembro. Lembrando, você pode se inscrever no torneio, fazer como o Guia Exception, o Arco Verde, Álvares, o Christian Bouchiche, mas o Christian não vai poder jogar. O Christian tem 15 anos. Vai ter que sair daqui, Christian? O Gustavo, o Lins, tá todo mundo, o Ruanzinho, o Monstro. Todos eles já estão inscritos. Façam como eles. É bem fácil. Vai entrar no link que tá aí embaixo, vai apertar pra registrar como tá aqui dentro da tua tela, e você vai pôr as informações suas. As suas informações aqui, o teu login do Start EG já vai ser puxado por isso. E já era. Você vai estar registrado e o Start EG vai te colocar contra o seu adversário, beleza? Então, participe do nosso torneio também, que vai rolar no dia 8 e 9. Além disso, vamos ter também no dia 14 e 16 de dezembro, o Combat Queen, que é um torneio completamente feminino. Isso aqui também é uma iniciativa muito legal. Então, vai ter uma moça, uma mulher, que tá garantida no Campeões da Comunidade, que é o torneio de classificação pro Final Combat. Depois vem o SBT All Stars, que nós temos uma grande parceria, né? Fiz alguns jobs com eles lá também, que vai rolar no dia 1 e 2 de fevereiro de 2024. Então, vamos ter um gap ali. Apesar de que no período de janeiro pode ser que surjam outros torneios. Então, fica de olho. O Treta Combat Night, que vai acontecer no dia 24 e 25 de fevereiro. Salve pro Gijo. E o Combat Club Last Dream. Um salve pro Buiu, pro Ed, pra todo mundo, pro Marcos do SM lá do Combat Club, que vai rolar no dia 4 e 6 de abril. Ou seja, vocês terão seis oportunidades pra poder participar e se classificar. Mais duas, que são outros dois torneios, que eu já tenho uma ideia de quem é que vai organizar. Mas eu não vou furar a fila. Deixa os caras anunciarem ali, porque também é um momento legal de cada um. E agradecer também ao time do Warner Play, da Warner Games do Brasil, que confia muito na gente. A gente compartilha muitas informações, né? E um salve especial pro Rafael, pra Gabi, que, meu, uma parceira incrível que foi nascendo durante esse ano aqui. Então, esses oito torneios vão acontecer e você vai poder jogar o Final Combat e tentar sua vaga. Ou melhor, você vai poder jogar o Campeões da Comunidade pra tentar sua vaga por Final Combat. Beleza? Então, joga o nosso torneio. Ah, o link de inscrição tá aí na descrição pra você. E a gente tá louco pra narrar as peripécias dos jogadores, né, Leiptex? Mandar uns... Cavalo! Total, cara, vai ser incrível. Acho que todo mundo que já nos acompanha há algum tempo já sabe mais ou menos o que esperar, mas a gente fica muito feliz, né, mais uma vez agradecendo aí a todos os parceiros, agradecendo muito o canal do Warner Play, a Warner Games Brasil. assim, é uma satisfação muito grande, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer de tudo aí pra ser uma... duas noites incríveis. então fica ligado porque vai rolar numa sexta e um sábado e não pode perder. É pós-TGA, em TGA dia 7, a gente vai transmitir. E 8 e 9, sexta e sábado, tem aí o combate, ou melhor, desculpa, o combo infinito rumo ao Final Combat. De novo, agradecer ao Warner do Brasil, Warner Games do Brasil, Warner Play, e também à Nuvem pela parceria, agradecer vocês que estão fazendo tudo isso virar realidade. E a gente... Um detalhe especial antes da gente fechar, existe um link do Start GG que tem as regras, que tem links, por exemplo, do Discord, que vocês também podem participar, links, por exemplo, pra você saber como funciona o Start GG. Às vezes você quer jogar, mas você não entende a plataforma direito, tem lá um videozinho explicando legalzinho como é que ela funciona. Então, se informe direitinho, esse link te dá tudo o que você precisa pra poder participar sem cometer nenhum erro, tem as datas todas certinhas, até quando você pode se inscrever. Então, fique esperto nisso daí, que tenho certeza que não vai dar errado. Não vai ter como dar errado. Então, se você tiver dúvida, siga tudo isso que o Aleptecos falou e principalmente lê as regras, tá bom? Principalmente se você tem menos de 18 anos, você não pode jogar. É uma regra, tá bom? Valeu, um abraço. Só lembrando que menos de 18 anos você não pode jogar esse torneio que é oficial, que pode levar pro Final Combat, mas os torneios de comunidade você pode. Então, já tivemos o Brian aqui jogando Guerra das Torres, o Christian Buxich jogando outros torneios. Então, faça como eles também pra você poder virar o grande nome, o próximo grande Killer Shnok, Conqueror, Sangue Frio, Gustavo Page, Guia Sérgio, tantos jogadores incríveis que nós temos aqui no Brasil. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo do Combi Finito e a gente se vê inclusive nessa semana na quinta-feira no nosso torneio que tá rolando semanalmente que é o Combi Finito League e que tá na quarta semana prestes a fechar o Top 8 final, Aleptecos. É isso aí, rumo ao Final Combat. Valeu. É isso, um abraço.